Amigos engenheiros, comemoramos esse ano 85 anos do nosso sindicato. 85 anos de todos nós, da participação da engenharia brasileira, dos engenheiros, num momento que nós vivemos no país, um momento extremamente difícil, um momento em que há uma incerteza em muitas questões. Nós estamos comemorando 85 anos, dizendo que nós estamos firmes e fortes, prontos para que nós possamos discutir cada vez mais as questões da sociedade brasileira. Eu quero convidar você, engenheiro, a venha no nosso sindicato, venha conhecer as nossas instalações, venha conhecer os nossos trabalhos, venha conhecer as nossas discussões, os nossos benefícios. Venha entender que esse sindicato é um amplo sindicato, é um sindicato que não tem um partido político e, por outro lado, ele é aberto às discussões de todas as naturezas. Acho que você, engenheiro, pode nos ajudar a fazer um sindicato cada vez mais presente, cada vez mais forte e criando oportunidade para o profissional da área tecnológica. Um sindicato que pensa nas questões da sociedade, um sindicato que pensa na valorização profissional, um sindicato que busca a proposta de crescimento, a proposta de oportunidade a todos nós brasileiros. Muito obrigado. Venham conosco. CESP. 85 anos de trabalho e conquistas.